Sou um caso perdido Ai que raiva de mim, ai que raiva de você Ai que raiva da gente, ai que raiva de tudo Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber Ai que raiva de mim, ai que raiva de você Ai que raiva da gente, ai que raiva de tudo Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber Sou um caso perdido, já tentaram de tudo comigo Terapia, ombro amigo e antidepressivo É que isso acontece, nas melhores famílias Todas elas tem trouxa e adivinha, quem é o trouxa da minha Ai que raiva de mim, ai que raiva de você Ai que raiva da gente, ai que raiva de tudo Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber Ai que raiva de mim, ai que raiva de você Ai que raiva da gente, ai que raiva de tudo Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber Ai que raiva de você Ai que raiva de você Ai que raiva de você Ai que raiva da gente, ai que raiva de tudo Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber Ai que raiva de você E ai que raiva de você Ai que raiva de você Obrigado.